Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns vasos que eu comprei. Eu comprei alguns vasos de louça, já falei aí em um outro vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz com eles para furar e as plantinhas que eu coloquei neles. Se vocês quiserem ver, venham comigo. Meu nome é Bel e você está no canal Um Pedacinho do Céu. Gente, eu quero mostrar para vocês agora esses vasinhos que eu comprei. Não estão furados. Eu apaixonei por esses vasinhos. Eu vi no canal da Márcia, Jardim da Márcia, achei lindo alguns. Então, fui em uma floricultura e encontrei. Aí eu comprei esses vasinhos. E agora eu vou furar. Então, quero mostrar para vocês. Paguei um preço muito bom. Esse daqui, ó. Paguei R$12,00, R$12,00, R$12,00. Vou furar esses vasinhos agora, para mim poder passar algumas suculentas. E queria compartilhar isso com vocês. aqui, ó. Agora, ó. Estou furando. Aí eu ponho aqui na água e estou furando. Vou fazer todos assim, depois eu volto com vocês. E agora, furei todos. Ó. Todos, todos furados. Aí eu vou escolher as plantas. Vou plantar e mostro para vocês. Lindíssimos esses vasos. Apaixonei. Eu coloquei eles aqui no meu viveiro, porque são umas plantas que eu não quero que tomem chuva. E lá na varanda da frente, a minha cobertura não está total ainda. Aí, esses daqui estavam pegando respingos de chuva. Então, eu trouxe para cá, ó. Esse aqui, ó. Lindão, que eu já mostrei para vocês. Eu plantei essa crássula. Eu não sei certinho a identificação dela. Eu já vi ela como marneriana, parece. E tom tombe. Aí eu coloquei tom tombe ali e pus um ponto de interrogação que eu sei que não é 100% certo. Esse outro aqui, ó, quadrado, que eu apaixonei esse amarelo, que ficou muito lindo. Eu plantei a Dorothy. Olha aí como ficou lindo. Eu estou me apaixonando por esses vasinhos de louça. E eu achei, como eu já falei, um preço muito bom. Então, eu comprei vários e vou voltar lá de novo para comprar. Olha esse que lindo. Esse eu plantei a minha camaleão. Olha como que está lindo. Ela é uns tons de marrom, né? E eu pus num vaso marrom com bege, que é uma das cores que eu mais amo. O marrom, os tons marrom, né? Essa daqui, olha que espetáculo esse vasinho. Eu pus a Derenberg. Olha como que ela ficou linda. Realça a planta num vasinho lindo desse. Esse daqui, olha que espetáculo esse vasinho. Eu achei ele muito lindo. E eu pus essa daqui, que é a... É purple... Deixa eu ler o nome ali, gente. Porque é purple alguma coisa. Purple Dream. Então, olha. Ficou lindo. Esse vasinho que ele é apaixonante, olha. Verde de pezinho. Ele eu não vou tentar pegar, não, porque está com a gila, está muito pesado. Olha lá, olha. Mas ele tem pezinho. E eu pus a gila. Ficou simplesmente maravilhoso. Essa é uma muda que eu fiz... Que eu fiz, não. Que eu tirei de caule, né? Porque eu não consigo fazer muda de gila nem por folha e nem haste floral. Não consegui ainda. E nem decapitação. Aí, essa saiu no caule. Saiu só duas mudinhas. Uma eu mandei para o Marcos e a outra ficou aqui. Então, eu estou tentando fazer mudinhas, mas ainda não consegui. Deixa eu ver se tem mais algum vaso deles aqui. Não tem, tá? O resto está lá na frente. Então, vamos lá comigo para eu mostrar para vocês. Aí, os outros vasos estão aqui. Eu comprei dois iguais. Esse, ó. Que eu achei ele muito bonito. Num tamanho bom. Que eu pus essa tassivéria, que está um espetáculo de lindeza. Ela está meia sentidinha ainda, porque o replante foi recente. Ela está meia murchinha. Esse aqui, ó. Deixa eu ir de lá, que é melhor. Espera aí. Esse vermelho, que eu estava apaixonada com o vermelho. Ele está com estrago aqui. Acho que eu até já mostrei, mas... Depois eu arrumo um esmalte vermelho e passo ali, que ninguém nem vai vir. Mas eu queria um vermelho. Olha que lindo. Aí, eu plantei a minha Haydrops. Olha que lindo que ficou. Realça muito, né? Eu sou apaixonada com esses vasinhos. Aí, esse aqui não foi dessa compra agora. Eu comprei faz muito tempo. Muito tempo, assim. Antes, né? Com esse passarinho grudado. A xícara. Olha que linda que ela ficou. E eu plantei a Blue Star. Que lindo. Essa aqui é uma panelinha que eu já tinha, ó. De louça. Foi nessas coisinhas que eu comecei a apaixonar pelas louças. Eu tinha essa panelinha, furei. E plantei a minha Haydrops. Esses daqui, ó. Eu comprei em uma loja. Essas lojas de utilidade. É tigelinhas de louça. Pra poder comer alguma coisa. A sobremesa. E eu resolvi plantar. Plantei essa por podrim. Ixi, a Sweet Eva. Que por podrim. Eu comprei duas. E aí. E quase que eu paguei o preço nela. Do preço de um vasinho desse. Então, eu falei. Não, vou comprar o vasinho. Então. Aqui, essa outra que eu comprei igual, ó. A de louça. Pus a Grenóvia. Lindona, né? Fora as canecas que eu plantei ali, ó. Que eu acho que eu já mostrei no canal. Essas tigelinhas aqui, ó. Eu ganhei pra tomar caldo. Mas eu falei. Ela é bonita demais pra tomar caldo. Então, vamos plantar nelas. Olha que linda. Daí, eu plantei essa Rosulares. Tá lindona. E como eu ganhei duas tigelinhas. Pra mim e pro meu marido. Catei as duas e plantei. Olha, esse aqui é um outro vasinho também que eu comprei. Deixa eu ver se eu consigo. Vai conseguir pegar não. Mas olha ali. Esse e esse aqui. Que eu plantei. Essa aqui é uma Morane. E aqui a... Súpia. Essa daqui. Olha que espetáculo que é. Esse aqui é também a tigelinha que eu comprei nessa loja. Achei ela linda também. Preta. Plantei a Pinsuel. Não sei se a pronúncia tá certa. Essa aqui eu ganhei também com arranjo artificial. E como eu não gosto de nada artificial. Tirei o arranjo e furei. Esse outro. Que é igual aquele primeiro que eu mostrei, ó. Que eu falei que eu comprei dois iguais. Eu fiz a Cante. E a Cante eu tô deixando ela mais pra cá. Pra ela tomar chuva. Porque eu ouvi falar que ela gosta muito de chuva. Então... Eu tô deixando ela aqui. E aí foram esses os vasinhos que eu comprei. Eu quero ver se eu volto na loja pra me comprar mais. E eu vou ver se eles me permitem filmar lá pra vocês verem. A quantidade de vasos que tem num preço super barato. Que eu achei muito barato mesmo. Porque não sei se é segunda linha ou o que que é. Ou se o preço deles é esse mesmo. Mas eu achei bem barato. Aí eu quero ver se eu faço um vídeo lá pra vocês. Mostrando a quantidade de vasos. Então... Se você gostou desse vídeo. Achou interessante. Curta. Deixa muito importante a sua curtida. Deixa aí pra mim. Não sai sem. Se você assistiu até aqui. Deixa um comentário. Também gosto muito de ler os comentários. E um beijo no coração de cada um de vocês. Vocês que estão chegando agora. Os que já estão comigo desde o começo. São muito importantes pra mim. Um beijão pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo.